Oi gente, tudo bom com vocês? Animadíssima, porque esse vídeo eu já tô pra gravar faz tempo. Esses dias eu gravei um vídeo usando as minhas maiores maquiagens que eu tinha, assim, de cada categoria. Vou deixar o link aqui no card e no box de informações, caso você ainda não tenha assistido. E hoje chegou a vez dos menores, das miniaturas. Eu trouxe até amostras que eu ganhei. Porque, assim, são esses tipos de produtos que eu opto por levar na necessaire ou quando eu vou viajar. Porque eles, assim, são pequenininhos, economizam muito espaço, então eu amo. E vamos ver se vai rolar fazer uma make, é um desafio, tá? Tudo, 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 absolutamente tudo que eu vou usar nessa maquiagem, que não é pouca coisa, tá tudo aqui dentro, ó. Bora lá, então! Já clica no gostei, não esquece. Quero saber quem aí faz parte do bonde da Jana, do bonde do engajamento e que me segue lá no Instagram, hein? Me conta, vai lá na minha última foto, agora ou depois desse vídeo, e comenta. Vindo vídeo de miniaturas. Quero saber. Combinado? Eu tô sempre fazendo uns desapegos por lá. Eu seleciono uma foto qualquer, eu não aviso. E aí eu seleciono uma pessoa que comentou alguma coisa lá naquela foto, naquele vídeo, naquele post no Instagram. E aí eu dou um presente. Já várias pessoas ganharam. Então participe por lá também, porque de repente você pode ganhar. Eu vou começar passando um primer, gente, olha aqui. A Regina continua aqui, ela não foi embora. Eu apresentei ela pra vocês em um outro vídeo. Essa é a Regina e essa é a Ana. A Ana já tá quase indo embora. Mas a Regina, olha, acho que esse final de semana ela vai, hein? Mas vamos lá, vamos começar por esse primer miniatura fofíssimo da Milk. Milk Makeup. É o Hydro Grip Primer. Ele é muito maravilhoso. Eu tenho a versão grande, mas eu também tenho a pequenininha. Se eu não me engano, eu troquei por pontos na Sephora. Quando você tem um cadastro, né? Você vai acumulando pontos conforme você compra. E aí você pode trocar por produtos que eles têm disponível. Tipo, ah, 100 pontos tem esses produtos. 200 pontos tem aqueles. Então é assim, eu acho que eu devo ter trocado por 100 pontos essa miniatura. Deixa eu ver. Tem 4ml's. Ele é pique de tico. Maravilhoso pra levar em viagem. Ó, vou colocar um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Já espalhar. E o bom é que esse primer rende muito. Vou passar aqui em cima também. Ele é meio grudentinho, mas depois que a pele absorve bem, fica super gostosa a pele. Parece que criou uma película mesmo pra proteger a pele e receber a maquiagem tranquilamente. Ai meu Deus, que maravilhoso. Vamos de base? Agora vai ser, vai começar a ficar mais ousado, mais divertido. Porque eu tenho aqui algumas opções pra gente usar de base. Eu tenho essa amostra grátis dessa base da Tarte. Da linha Rainforest of the Sea. Só que vem só um tiquinho. Eu acho que é só mesmo pra testar qual que é a cor exata. Aí eu tenho a Hello Happy também, só um tiquinho, um pouco de cada cor. Tem essa aqui que é uma base corretiva da Clinique também, um pouco de cada cor. E tem essa daqui da Beauty Blender. Só que essa eu acho que vai ficar escura pra mim, mas vamos dar um jeito, tá? Mas olha o tamanhico da base. Deixa eu ver que cor que é essa. Um médio claro assim, só que vai ficar escuro pra mim, tenho certeza. Mas vamos lá. Qualquer coisa a gente mistura com alguma outra bem clarinha. Vamos ver se ela vai ficar muito escura. Olha, vai render, hein? Deu bastante produto e ainda tem bastante aqui dentro. Vai render. Vamos espalhar. Ai meu Deus. Tá estranha essa base. Ih, ih. Ah, que bom. Isso é um primer. A bonita nem lê certo. Pore Minimizing Primer. Olha que burra, é um primer. Eu vi que a textura tava estranha. Isso é um primer, gente. Burra, né? Fui burra. Fui mesmo. Nossa, eu gostei muito desse primer. A textura dele é bem legal. Bom, passei dois primers. Eu vou economizar o primer, já que eu já tinha passado o outro, né? Porque esse daqui eu posso levar em viagem também. Agora, de base, a gente vai ter que ir e se virar com essas amostras. Vamos ter que dar um jeito. Vamos lá. Ó, essa daqui, da Rainforest of the Sea. Eu vou tentar pegar a cor mais clarinha, ó. Nossa, não vem quase nada. Olha isso. Não está sendo fácil. Vem isso aqui, de um lado. Vamos ver se vai dar pra espalhar. Olha, essa daqui seria a minha cor da base. Já posso comprar. Vou espalhar agora aqui. Ah, e as outras eu tô com medo de ser muito escura, ó. Eu vou abrir aqui. Ó, é assim. Você só puxa pra cima e já tem a base aqui. É só mesmo pra você ver qual que é o seu tom. Pra você testar. Isso normalmente eles mandam quando compra online. Ó, essa daqui já ia ficar muito escura pra mim. E aí eu tô passando aqui mais pra baixo. Pelo menos um pouco de cobertura eu tô conseguindo. Gente, eu tô fazendo tudo que eu posso pra aproveitar essas miniaturas. Eu vou passar um pouco aqui ao redor com o dedo mesmo. Olha, eu não deveria, mas eu tô passando um restinho aqui na testa. E vou esfumar. A nossa salvação vai ser as outras bases que eu tenho de amostra. Vamos de Clinique agora? Ó, tem essa daqui que é a clarinha. Olha, eu acho que é o mesmo esquema. Eu nunca tinha aberto essas bases assim. Olha que legal! Ainda assim acho que é escura pra mim, hein? Mas eu tô usando. Essa daqui ficou escura pra mim. Eu tenho que espalhar muito bem pra não ficar manchado. Pra não ficar uma coisa meio esquisita. Estou ficando laranja. Olha que maravilha. Menos a testa que tá branca. A nossa última esperança é a Hello Happy. Mas eu sinto informar pra vocês que eu tenho a cor 3 e fica escura. Ou seja, aqui só tem da 4 pra baixo. Vamos ver, vou abrir. Vai dar um roi, menina. Ixi, gente. Olha aqui como é escura. Pra mim, né? Tem nada a ver com esse tom. Olha aqui como tá na embalagem. E olha aqui dentro. Ai, ai. O que eu faço da minha vida? O que vocês acham? Será que eu passo na testa a 4? Eu vou pegar aqui com a esponjinha. Meu Deus, pra pelo menos ficar laranja no rosto todo, né? Olha aqui o meu pescoço branco. Não quero ver ninguém rindo da minha cara. Agora só tenho esse daqui de corretivo, tá? Eu vou abrir esses dois. O Light 3 Warm e o Light 11 Neutral. Eu vou primeiro nesse. Que eu acho que é mais o meu tom, mais neutro. Hum, talvez. Talvez. Esse daqui veio mais produto, ó. Os outros veio uma miséria. Ó, peguei um pouquinho com a esponjinha. Ai, meu Deus. Eu acho que vai salvar a nossa vida esse corretivo da Cave de Beauty. Ele não é exatamente do meu tom, mas... Nossa, vai ajudar muito. Agora aqui na espinha. Esse sim vai cobrir. Olha. E agora, com a esponja, eu vou tentar consertar. Com a esponja maior, eu vou tentar consertar aqui, ó. Que eu tenho a sensação de que tá meio manchado essa parte aqui do maxilar. Sim, com corretivo mesmo. É, gente. Foi o que deu pra fazer. Ainda tem um pouquinho. Foi o que deu pra fazer com amostras de base e corretivo. Deu pra fazer uma pele aqui. Não ficou bem do meu tom, mas deu. Então dá pra você aproveitar essas amostrinhas que você recebe, viu? Nada de jogar fora. Olha, uma make. De tudo que eu testei dessas amostrinhas, eu me interessei bastante por essa base aqui. Da Tarte. É uma Water Foundation. Então, tipo, eu acho que é uma base mais leve. Bom, vamos continuar? Agora é de contorno. O menor contorno que eu tenho não é uma miniatura, mas ele é pequenininho. Que é esse daqui, na verdade. Ele é um corretivo de camuflagem. E a cor mais escura também pode ser usada como contorno. Pra fazer um contorno que é esse daqui da Miss Larry. Eu tava mostrando de ponta cabeça. Esse daqui da Miss Larry Pro. Eu vou pegar com uma esponjinha. E aí, ó. Eu vou dando batidinhas aqui onde eu quero fazer esse contorno. Ó, e aí com a esponja maior, limpa. Só suja de base. Eu venho esfumando. Pra esse contorno não ficar muito marcadão. Ficar mais natural. Fiz um pouquinho aqui do contorno. Não é o meu favorito, mas é o menor que eu tenho. Então, assim, meu Deus do céu. Tenho que fazer uma necessaire mini, mini, mini. Com menos produto possível. E daí eu vou colocar esse daqui por ser bem pequenininho. Agora, vamos de blush. Blush eu também não tenho nenhum miniatura. Mas eu tenho um que é pequeno. Que é esse daqui da Contém 1 grama. Olha só. Ele é pequeno comparado aos outros. É o menor blush que eu tenho. A cor dele é muito bonita também. Ele é um rosa queimado, mas com um fundo de marrom. E ele é super compacto. Tem espelhinho. Muito bom. E aí eu vou passar aqui na bochechinha. Eu, às vezes, quando eu preciso viajar. Eu acabo optando por uma paleta pequena. Que tenha contorno, iluminador e blush. Mas eu quis pegar produtos mais unitários. Olha, eu não lembrava que ele tinha um glowzinho, assim. Que ele era acetinado. Porque aqui ele parece ser um blush mate, né? Quando você olha, parece ser um blush mate. Mas olha só que bonito que ele fica na bochecha. Bem acetinado. Muito lindo. Ai, eu amei. Agora eu vou selar tudo com pó. O pó que eu tenho é uma miniatura. É uma miniatura do Velvetizer da Urban Decay. Olha só. Ele é pequititinho. O produto maior deles, o pó maior. O tamanho original, digamos assim. Ele é maiorzão. E esse é pequititinho. Mas mesmo sendo pequititinho, ele vem muito produto. Ainda mais, assim, pó que eu tenho usado cada vez menos. Nossa, vai durar uma eternidade. Tem aqueles lá da Laura Mercier que também vende miniatura. Que é bem interessante ter também. Esse daqui é um pó muito interessante. Ele é bem fininho. E ele dá um acabamento super mate na pele. Olha, eu tô usando como um pó finalizador normal. Gente, sério. Vem muito produto aqui dentro. Olha, pra você usar tudo isso vai demorar. Por isso que eu sempre aconselho a comprar miniatura de pó solto. Porque é uma coisa que dura muito. Agora vamos de sobrancelha. E a Benefit tem vários produtos. Eu acho que a maioria que eles tem, eles lançam miniaturas também. E o menorzinho que eu tenho de todos é esse aqui. É o Gimme Brown. Eu amo demais. É uma máscara pra sobrancelha que ao mesmo tempo que tem um gelzinho que deixa a sobrancelha no lugar. Preenche também. Só pra vocês compararem, ó. A miniatura com o tamanho full size, o tamanho normal. Deixa eu ver de gramas, ó. Esse daqui tem 1.5. E o normal tem 3. É a metade. E esse daqui é na cor 3. Esse daqui é na cor 2. Mas normalmente eu uso o 3. Fiquei confuso agora. É, né? Tô doidona, pera. Olha, já vem uma corzinha. E é muito prático pra usar no dia a dia, ó. Porque só de passar ele já preenche. Já deixa a sobrancelha no lugar. Eu gosto de deixar ela penteadinha assim pra cima. Que eu acho que fica muito estiloso. Eu demorei pra me acostumar com a sobrancelha assim. Ai, hoje eu tô amando. Nem tô mais cortando a minha sobrancelha. Eu tô deixando ela grandona mesmo. Tem alguma coisa na maquiagem que você, tipo, ficava meio assim, de usar, não era tão acostumada e hoje ama? Comenta aí embaixo. Deixar assim, pentear a sobrancelha pra cima é uma dessas coisas que eu não gostava muito. Achava bonito dos outros e não em mim. Mas hoje em dia eu tô amando. Agora, de paletinha de sombra. A minha paleta, eu acho que menor, mais compacta, que tenha mais coisas em um produto só. Eu acho que menor também. Eu tenho aquelas quadradinhas, mas eu acho que ainda não é essa. Eu acho que é essa daqui. É uma marca coreana que se chama I'm Meme. Olha só. Ela tem espelhinho, tem blush, tem vários tons de sombra. Então, assim, é uma paleta super pequititinha. Eu tenho uma também que tem tons mais neutros. Mas essa daqui é a minha favorita porque ela tem um tonzinho de rosa. Tem esse daqui do meio, que é um coral com muito brilho, que inclusive eu quero usar nessa make. Então dá pra usar e aproveitar bastante. E, assim, quebra super um galho, sabe? Em viagem e tudo mais. Zero defeitos. Ó, eu vou começar com essa cor aqui, que é um marronzinho claro. E aí eu vou começar passando aqui no cantinho externo. Fazer um esfumadinho aqui no côncavo. Agora, eu vou vir com essa daqui, que é um marrom mais escuro. Eu vou escurecendo aos poucos. Ó, e vou trazendo pra cá. Quero deixar esse cantinho externo mais escuro. Agora, com o outro marrom ainda mais escuro. E eu vou adicionando aos poucos. Agora, com o dedo, eu vou pegar essa sombra do meio, que parece ser maravilhosa. Acho que eu nunca usei. E eu vou passar aqui. Nossa, mas ela é bem fraquinha. A sombra é linda, mas tem que esfregar bem o dedo pra conseguir pegar. Nossa, gente, tá difícil. Eu tô enfiando meu dedo aqui, ó, na sombra. Ó, só pra vocês verem como eu tô fazendo. Tô fazendo isso daqui, ó. Muita força. E não vem muita cor. Quer dizer, até vem no dedo. Mas, na hora de passar no olho, ele não vem tanto. As sombras mate são melhores do que essas daqui. Bom, pra tentar fazer um degradê dessas duas sombras que ainda não tá legal, eu vou tentar usar esse marrom aqui, ó. Vou pegar com o dedo. Ah, esse daqui é mais pigmentado. Pimentado. Vai falar até demais, mas não vou reclamar, não. Já tá reclamando. Ai, eu vou fazer com o pincel, peraí. Pra fazer um degradê, sabe? Dessas duas sombras. Mas eu tô muito decepcionada com aquela cor do meio. Caramba, deixa eu tentar pegar com o pincel. Não vem a cor. Vou tentar raspar. Peraí. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Eu raspei, tirei a camadinha de cima. Olha a sujeirada que eu fiz na paleta. Eu raspei real. Olha ali. E agora vamos ver se eu consigo pegar a sombra. Vamos ver. Olha. Acho que deu bom, hein? A cor apareceu mais. Não ainda tanto quanto eu esperava. Como uma bosta, né? Agora eu vou passar um tiquinho. Não sei. Não tô achando muito incrível. Será que se eu passar um pouco dessa sombra aqui? Não sei. Triste. Essas sombras não são muito pigmentadas. Essas sombras cintilantes. E normalmente dessas marcas coreanas, aí sim que elas são. Tipo, o brilho vem e vem com vontade, entendeu? Tô meio assim. Ó, eu peguei. Agora tá ficando melhor. Eu peguei essa daqui, ó. Tô pegando com o dedo e passando aqui no meio. E aí acho que tá ficando mais bonitinho. Tá ficando um pouco mais clarinho, com um pouquinho mais de brilho. Ainda assim não é o ideal. Não é o que eu gostaria. Mas tudo bem. Vou agora vir com um pincel menor e essa mesma sombra. Nossa, para aí. Eu tenho a sensação de que essa paleta funciona mil vezes melhor com o pincel, sabia? Eu vou aplicar aqui no cantinho interno. Acho que com um fixador. Eu não tenho o meu Fix Plus em miniatura aqui. Ou tenho? Pera aí. Tenho! Vou usar o meu Fix Plus miniatura. Piquititinho. Olha só, ele já tá quase acabando. De tanto que eu uso. Eu amo muito. Em viagem é sempre ele que eu levo. Bom, vamos ver se ele vai salvar esta make. Agora sim! Aqui no cantinho interno. Olhadinho. Gente, agora sim, hein? Eu vou fazer a mesma coisa, só que com aquela sombra do meio. Nossa, enxaquei o pincel, coitado. Ó, com essa sombra aqui. Será que agora vai? Gente, é esse o segredo. É esse o segredo. O segredo. Amei! Agora sim! Agora sim! Glória! Prontíssimo! E agora vamos de máscara de cílios. Olha o tamanhico dessa máscara de cílios. Tcharam! Ela é muito Nenis! Muito pequititinha! Olha, é a menor de todas que eu tenho. Ela é muito, muito pequenininha. Eu tenho máscaras em miniaturas, mas essa aqui é a menor de todas. É a Big Eagle da Tarte. Eu amo essa máscara, eu tenho tamanho grande e eu sempre levo miniatura em viagem. Ó, vou passar só em um olho pra vocês verem a diferença. E ó, a máscara é pequena, mas o aplicador é grandão. O tamanho do aplicador normal. Ó, gente, a comparação de um olho com a máscara e outro olho sem. Muito legal o efeito, né? Eu gosto bastante. A única coisa, assim, de dificuldade que eu tenho de aplicar quando é miniatura é quando eu quero passar, tipo... Porque eu sempre passo com a mão direita. Quando eu quero passar no meu olho esquerdo. Aqui assim, tipo assim... Pera, deixa eu exemplificar aqui, ó. Aqui é de boa. Agora, quando eu quero pegar esses fiozinhos daqui, pra cá o nariz meio que me atrapalha e se o cabinho fosse menor, eu conseguiria fazer isso aqui, entendeu? Aí aqui é um pouco mais difícil de passar, mas a gente dá um jeito. Passa assim, ó. Aqui já resolve. Bem chique. Máscara aplicada. Eu amo o efeito dessa máscara. Fica super natural e lindo, né? Agora vamos de iluminador. O iluminador também é uma miniatura. daqueles, assim, de conta-gotas, sabe? Da marca Cover FX. Eu amo. Ele tem um brilho surreal. Ele brilha tanto que eu gosto de passar antes da base, pra assim, não ficar demais. Esse aqui vem 4.5ml. Então, eu vou fazer o quê, ó. Eu vou passar aqui no dorso da minha mão. Uma gota. Já vem muito produto. Até porque isso rende muito. E aí eu lembro que eu peguei uma promoção de 4. Era um kit com 4 desses daqui. Um de cada cor. E vale muito a pena, porque esses produtos a gente usa pouquinho, sabe? A não ser que você for passar antes da base, ou misturar com a base. E aí você acaba usando mais. Mas pra usar de iluminador, meu Deus, isso daqui rende muito. Aí, assim, tem a opção de você passar com o pincel ou com a esponjinha. Eu vou tentar aqui com a esponjinha. Vamos ver como é que vai ser. Vou passar essa mesmo. Ó, eu passo assim, tirando o excesso na mão. E aí eu venho passando aqui... Nos lugares que eu quero iluminar. Olha, já deu um glowzinho lindo! E dessa forma não mancha, não tira a base de baixo. Minha esponjinha também tá úmida. Mas olha só que natural que fica. Mais uma gotinha. Passando aqui no nariz. E no arco do cupido. No queixo não quero passar muito por causa da minha espinha. Passar aqui no fundo. Ai, amei! Ficou ótimo! Resumindo, é um brilho surreal. E pra finalizar, vamos de batom. Vocês não vão acreditar o tamanho desse batom. Olha isso. Cadê? Ele é tão pequeno que eu já perdi. Tá aqui. Ele tá aqui na caixinha. Olha isso. Esse daqui é da Givenchy. Gente, tudo isso eu ganhei de brinde. Nada eu comprei. Tudo veio de brinde em alguma coisa, sabe? Nem veio press kit, nem nada. Tudo eu comprei de brinde. Ah, não. Eu comprei de brinde, louca. Eu ganhei de brinde. Mas ó, esse daqui, por exemplo, eu comprei. Lembra que eu falei pra vocês que era um kit com quatro? Esse eu comprei, que é uma miniatura. Aí esses dois eu recebi. O resto, eu acho que tudo eu ganhei. De brinde em alguma compra. Olha o tamanhico desse batom. Não. Ó, vou abrir pra vocês verem. Ó, que fofo. Gente, parece um batom de uma criança, não parece? É muito bonitinho. Ai, que lindo. Primeira vez que eu tô usando, ele tava novinho. Esse batom é mais cremoso. Eu amei a cor desse batom. E ele é bem, bem cremosinho. E esse foi o resultado da make, só com miniaturas. Me conta o que vocês acharam, apesar de eu ter que usar várias amostrinhas de base que nem eram da minha cor. No final, ficou bom, né? Eu gostei do resultado final. Quero saber o que vocês acharam. Se vocês gostam de miniaturas. Se vocês costumam comprar. Se vocês costumam guardar pra usar. Ou se vocês acabam deixando de lado e nunca usam. Acaba vencendo, porque fica esquecido pelo fato de ser pequenininho. Comenta aqui embaixo. Eu quero real. Muito saber a opinião de vocês sobre esses produtos miniaturas e amostras. Comenta se vocês usam tudo ou não. Ó, te espero lá no Instagram, tá? Corre lá na minha última foto e comenta. Vindo vídeo de miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!